Então vou mostrar agora, tentar aqui que eu estou segurando aqui, estou filmando com tablet, né? Esse espaçador, ele vai encaixar aqui, mas é mais fácil colocar ele no parafuso primeiro. Primeiro coloca, estou com a mão só porque eu estou segurando o tablet. Coloca aqui, e o espaçador, você coloca aqui, o conjunto fica dessa forma, ok? Depois é só encaixar. Aqui, estou fazendo sem o bacalhau no lugar, mas aí é só para a galera saber mesmo como é que faz. Como funciona? Ele vai funcionar aqui, ele vai separar aqui, vocês podem ver, né? O parafuso, ele é encaixado na balança, encaixado aqui na parte metal. Só que entre a arruela aqui e a parte metal lá, tem esse protetor da corrente aqui, né? E a borracha, né? O protetor da balança. Então esse espaçador é que faz essa distância entre a arruela e a balança. Por isso tem que ter o espaçador aqui, né? Se tirar ele, acho que não vai acontecer nada demais, né? Mas é importante ter. Tá ok? Então é isso. A proteção da balança, para quem não sabe ainda, né? É para separar, para não deixar a corrente arrastar aqui na proteção da balança. Não, aliás, né? Para não deixar a corrente arrastar na balança. Por isso que tem que ter essa borracha aqui. Com o tempo, acho que ela desgasta e tem que trocar, mas demora muito tempo. Então é uma borracha muito resistente. Então tá aí. Só nada a dúvida. Espero ter ajudado. Ok? Grande abraço para todo mundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.